De volta de Crisóstomo de Souza Minha mãe, minha mãe, minha pobre velhinha, Eis-me afinal ao teu amor volvido, Venho bater-te ao ninho de Andorinha, Cansado de sofrer, porque, ei, sofrido, Pois em minha alma a noite se avizinha E trago o corpo em chagas, retransido, Se partir de esperanças sem gemido, Volto trazendo mágoas que eu não tinha. Tão velhinho que chego em tenra idade, Os cabelos tão brancos de amargura, De tantos sofrimentos e maldade, Ai, minha mãe, que triste mocidade, O teu filho nasceu da desventura, Cavaleiro do amor e da saudade.